Sete centímetros, sete centímetros? Que sete centímetros é esse? Sete centímetros é uma chulapa assim. Não, não, mano. Não, não. Pega uma régua aí, caralho. Sete centímetros, velho. Ó, nós estamos discutindo desde semana passada. Sete centímetros é a diferença da Renata Fan pra mim. Que sete centímetros é isso? É brincadeira, Tatóla. Sete centímetros. Ele é muito cara de pau. Pra quem assistiu semana passada, o nosso quadro aqui no YouTube, nas redes sociais, viu a discussão do tamanho do Tatóla com a Renata Fan. Ele acha que é do mesmo tamanho que ela. Ela tem sete centímetros a mais que eu. Fomos consultar, ele acha que tem 1,72. Ela fica grande que com sete centímetros. Mais quinze, dá vinte e dois, trouxa. Primeiro que a gente tem que acreditar que é 1,72 de verdade. A mentira começa aí. Segundo que ela tem 1,79. E ele tá falando que são só os sete centímetros. Os sete centímetros dele, inclusive, é isso só. Segundo a Polícia Militar, é isso. Posso falar uma coisa? Segundo a Polícia Militar. Segundo o Ibope. É assim. E o Gatafolha. A gente prometeu, quando começou a fazer esse quadro aqui, que ia falar a verdade, né? Então vai. Faz a pergunta, vai. Não vamos esquecer esse assunto. Pergunta do que? Pergunta pra você que mandou pelo Instagram pra gente. A gente tá botando no YouTube, tá botando no Facebook e no site também. Valeu, galera da Vibra e Pau no Gato. A pergunta é do Benedito 84. Qual profissional na Band vocês se identificaram mais? Profissional? É. Cara, eu vou falar da maneira que a gente chegou aqui, né, Negão? O primeiro cara que acolheu a gente aqui foi o Neto, velho. Foi o Neto, foi o Neto. O jeito que foi. Ele abençoou a gente, de verdade. Ele chegou, fez as brincadeiras dele e tal, e quando a gente tirou foto, depois ele falou assim, ó, Deus abenço... Nossa Senhora da Aparecida que abençoou em vocês. A gente tá falando dos artistas, né? Dos artistas. O Milton Neves, mano, eu achei que o Milton Neves fosse um chato de galocha. Milton Neves é legal pra caramba, mano. Ele foi muito legal com a gente também. Foi um cara gentil, né? A Renata, o dia que a gente fez o programa dela, pô, e ela do meu tamanho, meu, só faltou... Só faltou me pegar no colo. É verdade. Ficou tudo sacanagem. A Glenda e o Elia Júnior. A Glenda e o Elia, sem falar. Eu me identifiquei muito com a Kátia. Eu me identifiquei muito com a Kátia. Com o Edu Guedes. A Kátia. Ela erra tudo igual eu. Eu me identifiquei bastante com ela. O Edu Guedes, mano. Pô, gente pra cá. O pessoal das rádios. A gente não tem... O maior goleiro da história do Corinthians. O Ronaldo. O Ronaldo. O Felipe do Jornal também, da noite. O Edmundo. Edmundo. Caramba, não dá pra gente ficar lembrando todo mundo, mas... Ninguém tratou a gente mal, cara. Pelo contrário. A gente foi muito bem recebido. A pergunta é de Nogueira Jéssica. Quem ficou mais ansioso e nervoso na estreia? Acho que é muito particular isso. Dá pra saber. Dá pra saber, sim. Não, eu acho... Eu acho que nervoso não. Eu nunca fiquei nervoso com isso aí. Mas ansioso eu tava. É. Chega uma hora porque você tava... A gente ficou um mês fora do ar, né? Sol montando. Vai domingo. Será que vai dia 27? Será que vai dia 7? Vai não sei o quê? Aí ficou pro dia 7 e a gente estreou no dia 7. Então você fica um pouco ansioso. Mais nervoso não. Naquela semana da estreia foi difícil dormir. Você acordava toda hora assim. Caramba, já tá a hora. Nem tava atrasado e achava que... E você tenta não ficar ansioso, mas aí... Você põe o pé do lado de fora de casa e a primeira pergunta é... Você tá ansioso? Tô! Claro que eu tô ansioso. Não, não. A segunda é... Quando é que estreia? Né? Nossa, o tempo inteiro assim. E muita gente ainda não sabe, por isso que vamos divulgar. Filomena APSN. O Tatola gosta mesmo de lasanha? Muito. Não só ele, né? Todo mundo. A brincadeira é todo mundo. Mais do que lasanha. Mais do que lasanha não. Ele gosta até de lasanha de berinjela. Eu adoro. Lasanha de berinjela é ótimo. Mas é boa, né? Vocês são de brincadeira. Lasanha de berinjela é boa. Brincadinho é o mais fresquinho de comida. Vocês ficam com a lasanha de berinjela e eu como aquela que tem presunto, o quê? Que é boa também. Que é boa também, meu. Vocês se reúnem pra fazer churrasco? Uh! Vocês se reuniam, né? Isso aí, ó. A gente se reunia muito pra fazer churrasco. A gente terminava o programa todo domingo e ia lá pra minha casa. Então o churrasco começava meia-noite em casa. E acabava às cinco da manhã, às seis da segunda-feira. A gente fez... Quando veio a pandemia, a gente deu uma brecada com isso. Foi bem antes da pandemia que já tinha brecado. A gente, cada um tá usando máscara e tal. Mas eu tô esperando o governo liberar. Liberar o preço da carne pra baixo pra poder fazer. Ah, eu comiço com uma tumaquinha moída. Porque a lotação já liberou. Ô, você tá de brincadeira. Era trinta nem com o bebê ele comendo. Você tá de onda. O bagulho é forte, então... Se quiser eu vou lançar a do Rodrigo Fargo. Mas a gente vai voltar a fazer o nosso churrasco de domingo à noite. Quando é? Eu não sei. Pergunta pra quem ainda tá fã. Cada semana ele dá, desculpa. Riara, Thiago, Santana. O que vocês acham de tanta página de fã-clube? É legal. É legal. É legal. É tão legal que a gente até confunde. Às vezes eu olho assim, tem um da depressão, tem um UFC oficial, tem um perrengue na band. Aí você olha assim, caramba, aí você vai entendendo cada pessoa. Pô, e a galera tá ajudando. Não tem como não achar legal isso, né? Luiz Fernando, mil e dez. Por que o Tatola não faz nenhum quadro? Coloquei ele no Turminha Turminha. Só se ele fosse o dono da escola. Ele ia chegar, tá todo mundo com uma insanidade atrasada aqui. Mas o Tatola falou uma coisa que ele tem razão. O Tatola, ele é o organizador de tudo. Será? Não, se entrar na bagunça mesmo ferrou tudo. A gente já é a quinta série. Já que já aparece a quinta série. É, mas tem muita coisa que os caras fazem que é melhor eu não fazer. E eu não tenho esse talento, né, velho? Os caras vieram o Wolf Maier, né? O Angelo, o Angelo é um ator profissional. Faz a sua cara de nervoso. Agora alegre. Agora triste. Agora a sua cara normal. É muito talento, velho. Eu não posso me comparar a isso. É muito talento. Depois dessa chega. Já deu? Então tá bom. Obrigado. Manda pergunta e a gente responde. Valeu? Tchau. 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 Tchau.